Música Mais um vídeo de The Deadly Tower of Monsters Já com 4 horas e meia de gameplay Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Checkpoint GlassTube Muito bem Vamos lá Eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer aqui que eu não sei Eita porra O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subir nesse GlassTube, provavelmente Porém, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Porém, eu não sei se, né? Não tem nada aqui Então vamos pra cá Olha, tem um quadradão aqui Não tem nada aqui Ué, mas Ué Mas eu subo aqui e entro no tubo, caralho Tá bom, vou lá então Lá A gente tinha aquele bonecão verde doido lá Vamos subir Opa, deixa eu só ver aqui Opa, deixa eu só ver aqui Nada, vamos embora E aqui? Aqui tem alguma coisa, hein? Ah, tem porra nenhuma aqui Vamos embora Nossa senhora Sai, homem invisível, filha da puta Caralho, cara chato da porra Caralho, cara chato da porra Tome Vai, 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 subindo Subindo, que é isso? É uma chupeta? Rádio Wave Gun Nossa, que bota de arma, moleque Não, sério, você? Porque eu ainda estou estompeado por isso E eu só estou flabbergastado Por a quantidade de palavras que alguém Deve ter feito para fazer tudo isso acontecer Um homem verde já foi Acho que eu tenho que matar outro Para abrir essa porra aqui Tchau Tchau, tchau, tome Abriu o bagulho lá Deixa eu só ver se tem alguma coisa para cá Deve ter porra nenhuma, né? Aqui tem alguma coisa aqui? Não E aqui? Também não Ah, muito bom, muito bom Vamos voltar então Voltando, voltando Oi E girando E girando Muito bem Vamos Vamos para lá Cara, estou bem em cima da torre já, hein? Salvou Salvou Muito bom Vamos subir no tubão Rapaz, estou subindo demais Eu estou muito alto nesse tubo, muito Toma Só lembrar o que eu tenho aqui é o laser Opa Filha da puta Olha que arrombado É o kamikaze, moleque Filha da puta Rapaz Nós fizemos um pouco dessa mesma coisa de primeira letra por um tempo Os execs queriam nós irmos com o Dick, mas Por um tempo, nós iríamos com o Dick Missile, eu acho O estúdio não se importava muito Assim que nós estivamos claro de Uranus e Plata Sai Toma Toma Olé Tome seu arrombado Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui Porra nenhuma Continuando, continuando, vamos lá, vamos lá Aqui E tome, e tome, e tome Pega tudo Ih rapaz, você está com cara de ser chefe, hein Falei Lá vem o verme aí, o verme louco Nossa, são três Você está maluco, rapaz Vou só salvar aqui o bagulho Opa, olé Nossa senhora, calma, eu vou morrer, eu vou morrer, calma Calma, eu vou morrer Calma, eu vou morrer, olé Calma, eu vou morrer, olé Tem mais bicho, mano Tem mais bicho, mano Tem mais bicho, mano Tem mais bicho, mano Our enemy is from below, vamos lá Não, porra! Meu Deus do céu, não é possível, cara. Acabou? Ah, tem que ser... Tá, já entendi, tem que ser de cima mesmo. Pronto. Acabou, né? Certo? Acabou. Sim ou não? Caralho, mas que porra! Abriu ali, abriu. Maravilha, vamos embora daqui. Só confirmando aqui... Será que eu não consigo pegar aqueles... Se eu consigo, hein, mano? Vamos pra porra! Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, falta só quatro. Só quatro, moleque! Então tá mais... Não! Uh Não, não, não. Calma, 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 calma. Não, não, calma, não, não. Esse não tinha como, tava com muito pouca vida mesmo. Puta, perca de onde eu comecei o bagulho, moleque, tem que lutar tudo de novo, ah, vai pra puta que pariu, viu? Nossa, é uma fudre! Olha, agora eu sei. Eu perdi vida pra caralho, já vai tomar no cu. Tá, vamos lá, deixa eu só lembrar o que que isso aqui faz mesmo. Ah, essa é a câmera lenta. Tá. Isso vai ser importante eu usar aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não, não era pra ir nele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Abriu. Bora. Tem que ter um banco, esse tem... Ah, já salvou, beleza. Esse tem relógio? Não sei não. Eu vou jumpar no céu, no satélite. Tá bom, beleza. Vou fazer isso aí que você está falando. Tchau. Tchau. Sim. Ah, mano, eu tenho zero, mano. Ah, não acredito nisso, cara. Puta que pariu. Eu preciso de pelo menos um, cara. Ah, não acredito, mano. Não acredito, sinceramente. Tá, eu não quero mais esse aqui. Parece um dildo, mano. Você é louco? Eu quero o Super Laser Tesla Motherfucker. Esse aqui, Frog Run, Rocket Launcher... Não, eu quero esse aqui. Esse é o melhor. Esse e eu quero também o Rocket Launcher. Isso. E aqui eu quero a Espada Laser... Não. Espada Laser mesmo. E aqui eu quero o... Cadê o... Que que é isso aqui? Eu quero... O Crystal Shard, é isso? Não. Esse aqui, ó. Pronto. Não, não, não. Calma. Sumermo. 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 Não, não, não. Não, mas eu já tenho o Laser. Então eu vou deixar o Rocket Launcher. Oba, vida! Calma que tem mais coisa aqui. Não vou embora, não. Tá louco? Ah, o pichão aqui, ó. Tome. Tome. Olé. Sai, arrombado. Você pensa o que você é, porra? Tá maluco? Salvou. Tá aqui que tem aqui no meio agora. Vamos ver. Não. Não. Calma, não quero subir agora não, rapaz. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Opa, uma mão baratinha aqui, ó. Muito bom! Aqui não tem nada, certo? Certo. Eita, caralho. Agora fodeu. Ixi, será que eu vou conseguir subir de volta? Ué! Ah, não, mano. Não, mano. Eu não vou conseguir subir de volta. Onde eu tô indo, hein? Tô perdidão aqui, moleque. Ah, mano. Não me fode, porra. Tem que fazer um load? É isso mesmo? Mas se eu fizer um load eu não vou ficar com esses bagulho. Ah, mano. Vai tomar no cu. Não é possível um bagulho desse. Aqui, ó. Já caiu aqui. Nossa, eu sou burro também. Isso, muito bem. Muito bem! Peraí, mas tem um bagulho aqui que eu tinha aqui ainda. Cadê? Tem um negocinho aqui, rapaz. Aqui, ó. É isso aqui, vamo ver. Tem um negocinho aqui, ó. Não é? Não é? Mas, senhor, você não sabe? Não é? É... É o seu filme. Patrick, um diretor não sabe tudo sobre o filme. Se ele fez, não seria divertido. Também, eu me chamo muito ansícola, então... Algumas das escenças foram tomadas pelo meu cinematógrafo. Opa! Um jogo para o replicador malvado, um criatório de robótica realmente maravilhoso. Eu até enviou uma mistura entre um pranquista e um traqueiro. Eu fiz esse doodle em um napkin e mostrei-o para o lead de efeitos especial, mas eu sabia a resposta quando o seu rosto foi pão. Eu acho que o seu trabalho teria sido um monstro extra em produção. Eu não sei usar esse super dele aí que faz o bagulho, eu não sei. Meu deus. Eu acho que é The End aqui mesmo, hein? Eu acho que aqui é The End mesmo, hein, rapaz? Meu deus, calma. Calma, deixa eu fazer o bagulho em câmera lenta aqui. Calma, deixa eu fazer o bagulho em câmera lenta aqui. Calma, ai. Oh yeah, bad science, moleque. Doutor Schopenstein. Eu vim para agradecer por destruir o replicator. Ih, mas agora vem os cachorros, porra. Eu esqueci que eu sou um covarde, então eu deixo eu ir embora. Filha da puta? Filha da puta, moleque. Ah, mas são só dois dogs? Não, então tá sossegado. Eita porra! Você vai tomar no seu cu, cachorro, filha da puta. Eu não lembro. Como é que faz para acertar neles mesmo? Acho que é só no cu, né? É, só por trás. Isso mesmo. Ué? Já era. Outro vai ser agora. Tome. Ai meu deus. Calma. Mano. Pera, deixa eu trocar para o laser. Ai, me fodeu, hein. Pronto. O que eu ganho agora? Ganho porra nenhuma? Ah, vai tomar no seu cu, rapaz. Ganho porra nenhuma. Eu tô quase morto ainda, para piorar a situação. Deixa eu ver se não tem nada para lá e nem para cá. Mas pelo menos peguei o gol de Kog e isso que é importante, tá ligado? Ahn... Tá, aqui não tem nada, então vambora, vai. Vambora, que aqui não vai me dar futuro, não. É, tem nada aqui, vai se foder. Eita porra, quase que eu caio, moleque. Cadê o barato de salvar? Tá lá do outro lado, vamos lá. Ah, deixa eu já... Acho que vai vir mais um troféuzinho aqui, hein. Se liga. Já maximizei essa. Ahn... E acho que é essa aqui, não é? Aqui precisa de um só. Eu... Eu não lembro. Ah não, tem mais uma. Eu não acredito, cara. Puta que pariu, que merda. Ué? Ué? Mas eu já maximizei duas aqui e duas aqui. Não entendi, mano. Não entendi, mano. Não entendi, tá ligado? Ah, que porra. Acho que eu fiz caquinha. Vai, entra aí. Tá bom, vai essas porra mesmo. Foda-se. Vambora com essa merda. Só quero salvar, né? Salvou. Ok. E vamos subir. Eu estava indo por uma fase de volta nos anos 70. Sempre tinha regras de mood. Há vários deles. Eu costumava escolher uma cor, e depois eu fazia que os atores continuassem fazendo o que eu faço agora até as minhas regras voltarem aquela cor. É assim que você sabe que estamos conseguindo o certo tone para a cena, sabe? Ele costumava levar as bananas Stacey. Ela me chamava nomes e pedia. E eu só diria Hã? Eu não preciso de um regras para contar sua emoção agora. Haha, ela odia isso. Eita porra, mas eu vou cair. Eu... O... O que que eu faço? Sobe! Sobe arrombado! Caralho! Estou alto, hein, moleque! Tá, 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 já entendi. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui. Errou Rocket Launcher. Deixa eu trocar pelo laser. E salvei. Oh yeah! Olha mais um alvo ali. Importante isso. Tome! Falta 11 ainda. Vixe, falta muita coisa. Tá, que porra é aquela ali? Eu vou ou não vou? Não sei. Estou na dúvida. Olha! Tem um barato com um botão vermelho ali, moleque! Ixi! Mas... Onde é que é para eu ir? Ué! Ah, é! É para eu cair nesse baratinho aqui. E agora, para onde eu vou, o que eu faço? Alô, alô, alô! Alguém me ajude! O que eu faço? Onde eu vou? Ah, tem que pisar aqui. Não, mentira que eu tenho que pisar nesse baratinho aqui. Mano, eu não posso esperar até que isso comece a passar. Claro, o velho VHS... O caralho! Ah, não posso pular lá direto? Vai, filha da puta! Anda logo! É foda, porque dessa visão aqui eu não sei, mano! Ó, agora ele está passando devagarzinho que é para eu pisar ali, não é isso? Ah, é para eu pisar aqui! Ah, filha da puta! Corre, 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 corre! Ih, não vai dar! Ih, fodeu! Mas eu já entendi! Nossa, é a primeira vez que esse bagulho me mostra, mano! O que é para fazer? Isso, eu estou indo, estou indo, agora eu pulo aonde? Vai, corre, filha de uma puta! Não é possível, moleque! Ah, agora acho que eu vou direto. Boa! Muito bom! E aperta o botão! Eita porra! Ah, tá, acho que eu entendi. Jump! Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui no corpo do bagulho. Tem nada não, né? Não! Estou indo, estou indo, estou indo! É que ele não corre! Lerdo pra porra! Opa! Está no chão! Bora! Bora! O que eu faço agora? Ah, já tem uma plataforma aqui. Opa! Está na mão! Está na mão! Deixa eu salvar! Eita porra! Lá vem a mulher! Seus dias estão contados! Não há para onde correr! Eu transmiti a conversa inteira para o meu pai! Realmente ela fez! Você me traiu, doutor! Para o seu ouro! Está obstruindo a evolução dos cientistas! Oito anéis de energia no... No shield! Eita! O que ele vai fazer com o velho? Como eu estava dizendo, meu escudo é invulnerável! Para as suas armas! Porque eu sou um gênio... Um gênio malvadão! Olha o tamanho desta porra! Desse octopulse, moleque! E como você, meu querido... Sim! Eita porra! Aí fodeu, hein! Ai! É para eu bater nele? Tome! Não! Ele tem... Não, calma! Ele tem um escudo fodidão! Então já vi que não vai dar certo! Já foi! Olé! Não! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Não! Calma! Mais um aqui! Tome! Calma! Mais um aqui! Tome! Eita porra! Me bateu! Não faço isso não, seu doutor! Mais um ali! Tome! Só tem mais dois, eu acho! Eu acho que só tem mais um! Corre, 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 corre! Olé! Ih! Tome! E agora? Ah, ele vai subir? Tá! Ok! Tá, entendi! Tá, 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 tá! Mas não vou trocar não! Eu quero você mesmo, rapaz! Deixa eu só... Só fazer uma coisinha aqui, rapidinho! Que 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 é essa porra aqui dessa plataforma? Tem alguma coisa aqui? Tem não! Então vamos subir! Vamos subir! Subindo! 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 Vai! Eita, mas vai subir, vai subir, vai subir a porra toda! Ah, não tem checkpoint aqui! Ah! Mancada, hein! Puta que pariu! Mancada! Mancada fudida, hein! Tome! Tome! Tome... Tome! Tome... Não!!! Tome! Tome... Tome! Aita porra! Calma! Não, 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 não! Tá tranquilo, tá tranquila! Opa! Não, 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 não. Muito bom. Pula. Tem mais esse aqui e tome. Foi todos, não foi? Foi, foi todos. Vambora, 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 vambora. Porra, mas sem ter checkpoint aqui é foda, hein, mano? É foda. Puta mancada sem ter checkpoint. Checkpoint. Muito bem. Agora tem esses bagulho aí de luz aí, essa porra louca aí. Não. Não, mano, ficou vermelho. Fica vermelho. Ah, mentira. Agora tem inimigo de baixo. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Isso é mentira. Fica vermelho o bagulho, porra. Aí, fodeu, moleque. Eu não sei o que fazer. Não, não. Ah, ele já subiu. Beleza. Subiu. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, vai. Foda-se esses bichos aí, vambora. Não, eu vou morrer, não, eu vou morrer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, caralho. Não, 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 por favor, não. Ah, já tem uns bichos aqui já pra foder a porra toda. Já, 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 já vamos subir, já, vamos subir, já, vamos subir. Não tem erro, não. Vambora, deixa esses filha da puta aí, não vou matar porra nenhuma. Vamos, vamos, vamos subir, vamos subir junto com o povo doido. Subindo, vai aí, agora tem uns macacos. Olha, esses macacos são chatos pra caralho. Salve mais vida, cara. Puta que pariu. Aqui, eita porra, o maluco vai... Tomar nos seus coos, hein. Não. Ah, cara, isso é brincadeira. Cara. Meu Deus do céu. É, vai ficar difícil, cara. Vai ficar difícil e bem provavelmente vai ficar pro próximo vídeo. Porque não teve nenhum checkpoint nesse meio termo aí. Ou seja, vai começar debaixo da torre. Dos anéis. Não acredito, cara. É, né? Deixa eu ver onde eu tô. Deixa eu só ver onde eu tô aqui em cima. Se já é dos macacos. Que nível é esse? É, não vai ficar pro próximo vídeo. Vou deixar pro próximo vídeo. Então, beleza, pessoal. No próximo vídeo eu vou derrotar essa porra desse povo gigantesco aí. Obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, curte o vídeo. Se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda. Se não gostou, críticas construtivas serão sempre bem-vindas, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado de verdade e falou! Tchau, tchau. 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 Obrigado.